O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto. Hoje foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse novo grupo, o Ensign. Eu não faço a mínima ideia se eu tô pronunciando da forma certa. Acho que só vendo os membros se apresentar que eu saberia. Mas ó, a quem interessa a curiosidade, o grupo tem 7 membros e é totalmente formado por coreanos. A não ser pelo seu líder, que é japonês. Ou seja, são 6 coreanos e um japonês. Vou até conferir aqui, porque vai que eu tô repassando a informação errada. Mas eu acho que é isso mesmo. Pelo menos é o que está me dizendo aqui o K-pop Profile, que é um site que eu ainda gosto muito de consultar. Esse é o debut do Ensign? Não. Esse é o pré-debut. Quando vem o debut? Eu não faço a mínima ideia. A mínima ideia. Eles são da... De qual empresa? NCH. Do mesmo jeito que é o nome do grupo deles aqui, Ensign. Eles são da NC Entertainment. Eles têm outros artistas? O Nature. Caralho! Pô, eu não conheci a empresa, beleza? Eu não conheci a empresa. Tem o Jelsou aqui, que eu também não conheço. Mas o Nature eu conheço muito bem. É... Bem, eu não conheço muito bem o Nature. Acabei de mentir. Mas conheço o grupo, né? Já ouvi algumas músicas. Enfim, tá aqui o boy group da... NCH Entertainment. Esse é o pré-debut. Me repetindo mais uma vez. O debut vem aí. Deve estar muito perto, né? Pra eles estarem fazendo esse pré-release. E os pré-releases estão... Consumindo todo o K-pop. Me falaram já que essa música não está no Spotify no momento, né? Às 4h46 da tarde do dia 12. Ó, que bonito, hein? Os MVs do Nature são bonitos, então a expectativa já foi pro caralho de alta já. E esse é baixo, hein? Incomum o líder ser estrangeiro, né? Não é exclusivo do grupo, mas é... É incomum. Ó, você é gostosinha, hein? Ó, você é gostosinha, né? Ó, você é gostosinha, né? Ó, você é gostosinha, né? Ó, você é mó legal. Mas os celulares antigos estão em alta. Segunda vez que vejo hoje. Ah, é a vibe Y2K, né? A estética tá muito trend. Muito, muito, velho. A gente não vai sair disso tão cedo. Tá se espalhando pra som, visual, moda. Tudo, tudo, mano. Cara, bom. Pra debut. Bom. Cara, os garotos parecem muito bons, velho. Pelo menos vocalmente. A gente não vê muito da coreografia aqui. Flip bem feito. Como eu disse, a empresa faz um trato interessante com o Nature. Esperava menos aqui. O fato de ter um adereçozinho é bem legal, né? E ali um símbolo, né? Salty. Pré-debute mini-álbum. Só que isso que me pega. Tipo, pré-debute mini-álbum. Ou seja, vai ser um álbum inteiro só pra esse pré-debute. Então essa é a title do pré-debute. E daqui a alguns meses a gente vai ter o debut. É o que me faz entender. Esse pré-debute mini-álbum, tá ligado? Porque eu imagino que você aí na sua casa deve estar muito confuso com tantos pré-lançamentos no K-pop. E no momento eu achava que não era algo tão incomum assim. Mas, cara, eu começo a acreditar que sim, tipo... O K-pop não tinha isso. E agora todo mundo tá fazendo, tá ligado? Todo mundo tá fazendo. Tipo assim, todo mundo tá pensando. Beleza, eu sou uma empresa. Esse é o meu artista. Iremos fazer um comeback no mês que vem. Esse álbum vai ter seis faixas. E uma delas vai ser o pré-comeback. Vai ter um MV. E o segundo... E depois a gente lança o álbum junto com uma title, né? Como eu disse, o pré-comeback, a title e as quatro besides, tá ligado? Então muitos álbuns estão com duas titles. E eu sinto assim, que tá todo mundo fazendo isso. Tipo, até quem não teve esse planejamento que eu tô pensando. Que eu expliquei aqui pra vocês. Tá fazendo isso. Por exemplo, vamos pegar dois artistas da mesma empresa? O Twice lançou Moonlight Sunrise. E depois Sammy Free. E fez exatamente isso que eu expliquei pra vocês. Agora, o Emix, artista da mesma empresa, soltou o MV antes. Mas não nesse mesmo estilo. Tipo, elas não pensaram. Nossa, Young Dumb Stupid vai ser o pré-reli... Não, mas se tornou, tá ligado? Eles fizeram um MV e soltaram inesperadamente um MV de uma música do álbum. E acaba sendo a mesma coisa. Só que diferente, tá ligado? Algo que se aproxima perto do que o Twice fez é o live, tá ligado? Com kit. Soltou kit como pré-release. E agora soltou a emo com o restante do álbum. E, entendeu? Enfim, tô pontuando coisas muito recentes pra vocês pegarem a visão, tá ligado? Não é nada específico de um grupo. Eu não tô nem exaltando. Eu só tô usando como exemplo mesmo. Então, tipo, eu acho que é uma tendência nova mesmo, mano. Pelo menos é o que tá indicando. Todo mundo tá fazendo isso. O que eu acho legal. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto muito. Eu gosto muito de um álbum com duas titles, tá ligado? Claro que tem a title principal, mas eu gosto muito da title. Jimin fez isso, né? Tem muita gente que fez isso. Ué, por que eu encontro o perfil deles no Spotify, mas não tem a música? Porque o Spotify não é o foco do Oriente, tá ligado? Lá, eles têm várias plataformas com mais prioridade, como o Melon. O Spotify não é, apesar de já estar contando para alguns poucos music shows. Não sei se todos. Ele não é prioridade, tá ligado? Não é a plataforma mais usada. Então, muitos grupos menores, como eu acredito que seja o caso do Ensign, não tem essa agilidade na hora de mandar para o Spotify. A gente no Ocidente, que consome o Spotify como principal plataforma de streaming, não generalizo isso. Tem pessoas que usam o YouTube, tem pessoas que usam o Deezer, tem pessoas que usam o Tiddle, tá ligado? Mas, enfim, todas essas plataformas que você tem, não são a prioridade na Coreia. Inclusive, o Tibaiti estava fazendo propaganda para o Claro Music, tá ligado? Mano, como assim, tá ligado? Como assim a Claro pagou o Tibaiti para fazer propaganda para o Claro Music? Quem usa a Claro Music? Eu nem sabia da existência do Claro Music, com todo respeito aí a Claro, né? É um fato fatídico. Muitos não sabiam também. Então, porra, é... Tá ligado? Tipo... É uma... Eles não botaram ainda, mas vão botar, vão botar. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito para que você chegue lá. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.